Então, um dos cuidados que o pequeno empreendedor precisa ter antes e depois de pedir crédito, agora no Cashless. Quais são as etapas? O que ele precisa fazer para pegar o crédito? Então, se você conhece as etapas que, idealmente, devem ser seguidas, isso aumenta a sua chance de conseguir o crédito. Então, existe todo um processo de saber quais são os cuidados que tem que tomar, quais são as etapas que tem que passar. A gente pode até listar aqui alguns, porque, às vezes, é tão simples quanto a pessoa, pô, tá, eu acho que é só ir no banco pegar o crédito, chega lá e não conhece as etapas e acaba não conseguindo por não ter antecipado algumas coisas. Então, por exemplo, dentre as etapas, uma, assim, começa muito antes de você chegar na instituição financeira, né? Então, você tem que entender as necessidades financeiras, compreender em que fase o empreendimento tá. Então, ah, o empreendedor fez um planejamento financeiro, ele separou o que ele precisa para investir agora, o que pode esperar um pouquinho, considerou como que vai ser a entrada de capital no período para não se endividar excessivamente, estudou o mercado. Esse tipo de pergunta, se o empreendedor se faz antes, ajuda a entender melhor o que ele precisa. Então, assim, ah, para ele chegar e pedir o crédito, às vezes pediu demais, não foi aceitado porque, não foi aceito porque pediu demais, mas se tivesse feito um estudo de necessidades financeiras, perceberia que podia pedir menos, então já aumentaria a chance de conseguir. Então, tem essas etapas pré-pedir crédito, né? A outra é bem associada com o que você falou, que é conhecer as formas de crédito. Porque existem inúmeras linhas, inúmeros tipos disponíveis, o empreendedor estando ciente de quais tem, todas elas têm vantagens e desvantagens. Elas vão ser, então, ah, para um, se o que o empreendedor precisa é de capital de giro, ou se o que ele precisa é crescer, né, fazer investimento em capital fixo, o tipo de crédito que ele vai ter mais chance de conseguir e que vai ter as melhores condições vai mudar. E uma limitação grande de educação financeira no Brasil, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, é conhecer todas essas modalidades, né? Saber a diferença entre elas, o que é bom, o que é ruim. Inclusive, dentro desse conhecimento das formas de crédito, tem também um conhecimento que, às vezes, as pessoas não têm, que é, costuma ser mais fácil conseguir as aprovações em instituições que você já tem um histórico de relacionamento. O Open Finance promete mudar isso, né? Então, a gente até tem vídeos aqui explicando por que ele ajuda o pequeno empreendedor, por que ele pode facilitar o acesso a crédito, vai aparecer aqui. Mas, hoje em dia, enquanto o Open Finance está ali crescendo, se desenvolvendo, as etapas avançando, além de conhecer as formas de crédito, saberem quais instituições procurar. Então, tem essa etapa prévia também de fazer um... quais são as linhas disponíveis? Quais instituições oferecem essas linhas e com quais condições? Isso tudo é antes, você nem chegou na instituição financeira ainda e já tem que ter todo esse preparo, né? Então, o que faz muita diferença também, que nem sempre, principalmente pequeno, ter um plano de negócio, porque um dos grandes bloqueios, né? Um das grandes dificuldades para o pequeno empreendedor, quando ele chega para pedir o crédito, é na análise de risco. Então, se você tem um plano de negócio, né? E aí você consegue apresentar resultados da empresa, plano de crescimento, plano de investimento, como você pretende pagar as parcelas, tanto um plano de negócio quanto um plano para o próprio crédito que você está querendo, isso tudo ajuda, né? A instituição que receber seu pedido leva essas coisas em consideração para calcular seu risco. E se ela considera seu risco menor, a chance de conseguir o crédito aumenta. Então, tudo isso... E você nem chegou no lugar ainda que você vai pedir. Junto, tem os fatores de restrição. Então, às vezes, as instituições... O empreendedor, né? Vai lá, mas ele não tem tanta certeza sobre a situação legal, capital próprio, histórico de pagamento, sobre a documentação. Então, um erro que é muito comum é chegar com documentação com mais de seis meses, né? De delay. Isso não costuma ser considerado válido. Então, as documentações precisam ser recentes. Mas tudo isso antes. Aí, também tem uma coisa comum que, às vezes, dificulta, que é, ah, eu consegui o crédito. Acabou, né? Acabou aqui. Não, precisa monitorar os resultados. Tanto para poder ter a condição de pagar e não entrar nessa lógica de superendividamento, mas também porque, algumas vezes, uma das partes mais sofisticadas ali de crédito que a educação financeira ajudaria é que, às vezes, você tem a oportunidade de trocar o perfil da dívida, né? Se você, pô, eu peguei crédito em juros mais altos, eu consigo pegar outro que tem, né? Pagar o que está com juros mais altos, ficar com o que está com juros mais baixos. Tudo isso depende de um monitoramento constante, que vem depois. Então, acho que uma dificuldade grande de educação financeira é que as pessoas associam o crédito muito ao momento de pedir o crédito. E ele tem toda uma etapa que vem antes de pedir o crédito e depois de pedir o crédito. Para além das necessidades de, por exemplo, garantia. Você disse que a disponibilidade de garantia é uma dor grande do pequeno empreendedor. Mas se ele conhece as linhas de crédito, ele pode conhecer algumas que dependem menos de disponibilidade de garantia. Ou, às vezes, se for um programa específico para o pequeno empreendedor, às vezes nem precisa. Então, tem todas essas pequenas dicas, todo esse pequeno conhecimento ali de que o crédito começa antes e termina depois do ato de pedir, que pode aumentar as chances de conseguir. E aí, ter todos esses benefícios, seu crédito, seu endividamento, do lado positivo de permitir a expansão e não do lado negativo de gerar um super endividamento ou uma inadimplência, que pode até culminar em falência. A gente até falou aqui também em algum episódio recente do Caste, nós vamos colocar aqui para o pessoal clicar também. Então, tem todo um processo que se conhecido, que se trabalhado via educação financeira, ajuda e facilita muito a vida do pequeno empreendedor. E aí, entra nessa lógica de educação financeira que a gente está falando aqui, que a gente vai continuar falando, então a gente deu algumas dicas, falou do caso mais famoso, a gente vai continuar falando disso porque é muito importante. Então, vocês já sabem, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Clica, clica aqui. Valeu, gente! Tchau!